TV Arte Multicultural, que é pilotada pelo nosso amigo Nicanor Jacinto, que é um ativista cultural da mais alta envergadura. Parabéns, Nicanor. E eu sou Cícero Gonçalves, cantor, compositor, violeiro, e é uma honra participar desse projeto, dessas comemorações. E vou mostrar para vocês duas canções. A primeira é uma parceria minha com Luiz Carlos Bahia, grande ator, grande Luiz Carlos Bahia, ator, compositor, músico. Eu tive a honra de compor com ele essa canção, Acalanto Canção. E depois eu vou mostrar uma outra canção de minha autoria, que eu gravei no meu primeiro CD. A música se chama Pra Domar a Saudade. É isso aí. TV Arte Multicultural, 11 anos de existência. É um projeto, é uma TV que, por onde já passou uma gama de artistas de todas as vertentes, de todas as faces culturais. É isso aí. Parabéns, TV Arte Multicultural. Parabéns, Nicanor. Vamos lá. Tentei falar, não deu. Me calei. Consegues escutar? Tentei falar, ouça o meu pensar. O meu silêncio toca forte, lá dentro do meu eu. Um toque surto de coração. Uma calma agitada, suave moda, em acalanto canção. E nesse passo sem tempo, escute. Escute o vento. Ele sabe de mim. Ele sabe de mim. E nesse passo sem tempo, escute. Escute o vento. Ele sabe de mim. Ele sabe de mim. Tentei falar, não deu. Me calei. Consegues escutar? Ouça o meu pensar. O meu silêncio toca forte, lá dentro do meu eu. Um toque surto de coração. Uma calma agitada, suave moda, em acalanto canção. E nesse passo sem tempo, escute. Escute o vento. Ele sabe de mim. Ele sabe de mim. E nesse passo sem tempo. Escute o vento. Ele sabe de mim. Ele sabe de mim. Tentei falar, não deu. Me calei. Consegues escutar? Ouça o meu pensar. Eu nasci. Na terra do luar, guiado pelas estrelas do cruzeiro, eu cresci. Viagem. Por tantas veredas encontrei amores e dores também colhi. Mas hoje estou aqui pra cantar meu chão. Plantei. Plantei meus sonhos nas cordas da viola. A saudade não aguentei, pois tenho um coração sertanejo. Fui boiadeiro nos confins deste sertão. Hoje sou mais um peão pra tomar a saudade. Eu nasci na terra do luar, guiado pelas estrelas. Pelas estrelas do cruzeiro, eu cresci. Viajei. 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 Por tantas veredas encontrei amores e dores também colhi. Viajei. Mas hoje estou aqui pra cantar meu chão. Plantei meus sonhos nas cordas da viola. A saudade não aguentei, pois tenho um coração sertanejo. Fui boiadeiro nos confins deste sertão. Fui boiadeiro nos confins deste sertão. Hoje sou mais um peão pra domar a saudade. Plantei meus sonhos nas cordas da viola. A saudade não aguentei, pois tenho um coração sertanejo. Fui boiadeiro nos confins deste sertão. Hoje sou mais um peão pra domar a saudade. Beijo, pessoal. Valeu. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.